Uma plataforma online da Anatel permite que sejam identificadas as regiões do país com sinal fraco ou inexistente de celular ou internet e ainda encontrar onde existe boa conectividade. Um passeio ou uma viagem a trabalho podem ser prejudicados se faltar sinal de celular ou internet. Esse caminhoneiro que corta o país de norte a sul sabe o que isso significa. Não adianta toda a tecnologia do caminhão ter em ser filmado, a gente andar com a seguradora observando a gente, toda a tecnologia. Mas se não tiver a área de internet fica muito ruim. E para programar melhor a viagem, o painel cobertura móvel da Anatel tem mapas interativos com a distribuição das antenas de telefonia móvel no Brasil. No alcance de um clique, o consumidor descobre o nível de cobertura disponível em cada município. A gente tem a cobertura móvel em manchas, você consegue ver a área coberta do seu município. A informação está em um nível muito próximo do usuário. A ferramenta também vai ajudar com a chegada da rede 5G no país. A cobertura será fundamental nas rodovias para que se possibilite, por exemplo, o transporte autônomo de cargas. Mais do que nunca, essa é uma ferramenta que empodera o usuário, empodera o decisor público, para que a gente possa avançar na conectividade do Brasil.